Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, Pra sentar e conversar, depois andar de contra o vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, E na pele quero ter o mesmo sonho que te rodeia, Mas eu preciso te tocar, e outra vez te ver comigo, E voltar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido, Eu preciso destruir a emoção de estar contigo, E o sol amanhecer e ver a vida acontecer, Um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, cedo, Tudo vai ficar por conta da emoção, Faz de conta que ainda é cedo, Faz de conta que ainda é cedo, 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 cedo. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, Pra sentar e conversar, depois andar de contra o vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, E na pele quero ter o mesmo sol que te rodeia, Eu preciso te tocar, e outra vez te ver sorrindo, E no ar um sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido, Eu preciso destruir a emoção de estar contigo, Faz de conta que ainda é cedo, 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 cedo. Pois me conta que ainda é seu Me deixa parar a rola no coração